O chaveiro, não sei pra onde foram algumas, mas esse aqui está comigo, vem aqui, vendedora autorizada, o PABX da época, né, 211, 98, Ceará Motor. E aqui também é história, né, essa moto eu estava com um consórcio contemplado na época, ela estava com 26 carros, aí me avisaram, olha, segura aí, porque está saindo uma moto com CDI, não sei o que, eu não sabia nem o que era isso, aí eu esperei, e assim, quando chegou, me avisaram, fui buscar, na mesma moto ainda que muita gente estava sabendo que existia. E está aí.